O baile do Salgueiro é o baile dos artistas Os amigo é famoso, pode vir que o baile é mídia O meu mano DJ Jonathan, o DJ Guilherme Pra passar, 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 lhe o pão na chota Pra passar, 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 lhe o pão na chota DJ Gordinho, DJ Johnny, pra passar, lhe o pão na chota Ai, você já achou que é gostoso O amara me caba, tinha aмет quando ia passar, lhe o pão na chota Contigo, you tem um bote pra passar, lhe o pão na chota O que é que é que é que é, que é que é, que é que é, que é que é, que é aME Pau, tu pão na chota Um ser cruel, dogam, ela sai, lhe o pão na chota Um ser cruel, dogam, ela sai, lhe o pão na chota O bando B.C. vai passar, lhe o pão na chota Partiu do Salgueiro é o pão na chota Basas, basas, basas Basas, basas O baile do salgueiro é o baile dos artistas, os amigo é famoso, pode vir que o baile é mídia. O meu mano DJ Jonathan, o DJ Guilherme, passa 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 passa, passa-lhe o pão na chota. DJ Gordinho, DJ Johnny, o Eberinho, dois N's, o Amaral e o Cavaco. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau